A dualidade gera conflito Qualquer tipo de conflito, seja ele físico, psicológico, intelectual, é uma perda de energia. Por favor, é extremamente difícil compreendermos e libertarmos-nos disto, porque a maioria de nós é educada no sentido da luta, do esforço. Quando estamos na escola, é esta a primeira coisa que nos ensinam, a comparar, a esforçarmos-nos. E essa luta, esse esforço é carregado pela vida fora. Ou seja, para ser bom, é preciso lutar, combater o mal, resistir, controlar. Portanto, em termos educacionais, sociológicos e religiosos, os seres humanos são ensinados a lutar. Ensinam-nos que, para encontrarmos Deus, temos de trabalhar, ser disciplinado, praticar, torturar a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, negar, suprimir, que não devemos olhar, que devemos lutar e lutar e lutar, no assim chamado nível espiritual, que não é de todo o nível espiritual. Então, em termos sociais, está cada um por si, pela sua família. Portanto, em todo lado, estamos a desperdiçar, a dissipar energia. E esse desperdício de energia é, na sua essência, conflito. O conflito entre devo e não devo, entre o tenho de e não tenho de, entre o eu e o meu. Uma vez criada a dualidade, torna-se inevitável o conflito. Assim, temos de compreender todo esse processo da dualidade. Não que não exista o homem e a mulher, o verde e o vermelho, a luz e a escuridão, o alto e o baixo. Tudo isso são fatos. Mas no esforço que envolve esta divisão entre o fato e a ideia, ocorre o desperdício de energia. Leitura, dia 2 de junho.